Vamos falar de coisa boa por aqui? A nossa medalhista olímpica Raíssa Leal tem mais um grande feito. A gente tem imagem dela no skate, né? Que é muito bom falar do assunto, ver ela brilhando como sempre. E aí Valéria, agora ela tá na seleção brasileira de skate, né? Exatamente, gente. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Skate que confirmou aí a convocação da Raíssa, né? E inclusive falou também que foram convocados 10 dos 12 skatistas brasileiros que participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio, viu? E a Raíssa foi uma delas. A gente lembra que a Raíssa é medalhista olímpica já, né? Ela trouxe medalha pra gente nas Olimpíadas de Tóquio. Mas o orgulho, a gente vai continuar torcendo por ela mais uma vez aí. É isso. Nascida e criada em Imperatriz e ainda mora em Imperatriz, ainda estuda em Imperatriz apesar dos compromissos no mundo todo. E agora, de olho, focada nas Olimpíadas de Paris 2024. E tá aqui a nossa torcida por ela sempre. Imperatriz Online